Então só nos resta um caminho, lutar, resistir e é para isso que eu te convido, o CEPERS está chamando para o dia 14 de dezembro, um grande ato aqui no centro de Porto Alegre, 14 de dezembro, não vamos esquecer, de 2021, para resistir a esse absurdo que está posto aqui. Então por isso eu te convido, dia 14 de dezembro, participe do ato que o CEPERS Sindicato está mobilizando para pressionar a base do governo na Assembleia Legislativa, que não admita esse absurdo que é um golpe nos direitos do magistério e funcionários de escola ainda nem se fala, não tem nada previsto, nada. Minha solidariedade, meu respeito a essa categoria tão importante, mas que infelizmente é tão maltratada aqui no Estado. Há sete anos que não recebe um centavo de reposição e ainda com perdas inflacionárias homéricas num percentual de mais de 50%. Sou Jefferson Fernandes, deputado estadual, estou junto com vocês na luta contra mais esse absurdo do governo Leite. Legenda Adriana Zanotto